No Vale do Jequitinhonha, um caso estranho ou mais comentado e a notícia da cidade de Capelinha nas redes sociais circula o vídeo aí do motoqueiro fantasma. O veículo desce um morro sem o condutor, em linha reta e com o motor funcionando. Dá pra ver até o farol ligado aí da motocicleta. Ao fundo a igreja matriz de Nossa Senhora das Graças em Capelinha. O mistério logo foi solucionado pela polícia militar. Antes desse flagrante, o dono da motocicleta bateu o veículo em um carro lá em cima do morro e caiu no chão. O motociclista não conseguiu desligar a moto a tempo que desceu em disparada à rua. O veículo só parou no fim da ladeira após bater em um carro de passeio. Lá no final da rua ainda bateu um carro de passeio e o motorista desse carro não se feriu, graças a Deus. Não teve nenhuma lesão. Entretanto, o motociclista foi encaminhado ao serviço de saúde com ferimentos leves. A gente sabe que qualquer coisa que toma proporção enorme na internet, aí já falaram que era um motoqueiro fantasma. A gente pegou pra ver e realmente aconteceu na nossa região de cobertura, na nossa área de cobertura, que é a Capelinha. Então, a polícia conseguiu esclarecer aí que foi um acidente de trânsito.